E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí e hoje neste vídeo você vai aprender como reverter sua conta do Instagram para a conta pessoal. Mas antes, deixe seu like aqui abaixo, inscreva-se no canal e ative as notificações para estar dando aquela força aqui para a gente, ok? Bom, para você reverter sua conta do Instagram é muito simples. Primeiro acesse o aplicativo do Instagram, acessando o aplicativo do Instagram venham até o seu perfil e aqui no seu perfil vocês vão clicar nos três pontinhos no canto superior direito. Clicando nos três pontinhos, clicam sobre configurações e privacidade e clicando aqui em configurações e privacidade vocês vão estar procurando a opção controles e ferramentas para empresas ou criadores de conteúdo. Encontrando essa opção, clique sobre ela e clicando sobre ela vocês vão ver aqui rolar para baixo até você encontrar a opção mudar tipo de conta. Clicam sobre mudar tipo de conta e aqui ele deu duas opções para vocês, mudar para conta pessoal ou criador de conteúdo ou para você possa ser empresarial. Aqui clicam sobre mudar para conta pessoal e aqui vocês vão confirmar em mudar para conta pessoal. Feito isso aqui, aguarde e ele será revertido aí para a conta pessoal, tá pessoal? Então vocês podem ver que já removeu aquele painel profissional. Então é isso, vou ficando por aqui e até mais!